Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de uma fazenda no Vale do Araguaia, Tocantins. Área total 377 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, área aberta 100 hectares, já gradeado e jogado semente para pastagens. Área de aproveitamento para agricultura 220 hectares, altitude 250 metros, topografia plana e levemente ondulada. Teor de argila de 20 a 33%. Tipo de solo, cascalho e chumbinho, barro vermelho e amarelado. Índice pluviométrico de 1.800 milímetros a 2.300 milímetros por ano. Logística 25 km da cidade, 10 km do asfalto, sendo 15 km de estrada de chão transitável o ano todo. Muito boa conservação. Benfeitorias não há energia passa dentro da fazenda. Documentação totalmente regularizada, pronto para escriturar. Preço por hectare 9.297 reais. Preço total 4.680.000 reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Nós atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.